Ângelo, boa noite Cassiano, boa noite Ângelo, ICBC com o terceiro trimestre, então te chamo atenção para acompanhar a empresa, a gente tem a análise do, quer ver, a gente tem uma análise um pouco mais antiga aí do, teve comentário inclusive no short, quarto trimestre de 2022, eu devo reavaliar eventualmente a empresa, mas assim, a questão ali é a mesma de antes, a operação faz um resultado pontual, para mim não quer dizer muita coisa, ótimo, nem cheguei a ver se foi positivo ou negativo, mas assim, se foi positivo, ótimo, maravilha, bom para eles, mas assim, estruturalmente é a questão ali, certo, eles continuam, saiu hoje a informação de que o gestor ali está com foco em abertura de uma loja física, esse claramente não é o caminho do turismo, certo, na minha visão, certo, então assim, a ideia de que ao invés de pivotar, ao invés de mudar direcionamento para a parte mais asset light, menos pesada de aplicativo, facilitar, inteligência artificial para facilitar esse translado do cliente, para operar menos com pessoa e loja e operar mais com métodos mais leves, como por exemplo, aplicativo, site, por aí vai, eu acho que eles perdem a chance de dado que eles tenham em contato com o cliente final, de começar justamente a educar o cliente para fazer o uso de uma plataforma deles que fosse mais informatizado, não fazem isso, eles fazem justamente o contrário, eles estão focados ali em tirar o máximo de suco possível de uma forma de operar que para mim é pré-histórica, então assim, isso aí vai durar algum tempo, mas eventualmente, como mostrado na análise anterior ali, vão tomar raquetada na cabeça, essa é a minha visão, então eu não toco ali com uma vara de 10 metros, não tenho qualquer interesse na operação e acho que a visão deles está cada vez mais Stone Age, assim, do tipo Idade das Pedras. Então, beijo, é aquela história do Dead Man Walking, certo? Um homem morto caminhando. A Kodak, ela não quebrou quando inventaram, quando ela inventou a câmera digital, certo? Mas uma vez a câmera digital começando a crescer, você conseguia ver que eles estavam focados em tirar todo o suco possível de câmera, de filme, blá, 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 não sei o quê, fecharam o olho para o futuro e eventualmente, quando acordaram para a coisa, já era tarde demais, certo? Eu vejo um processo parecido ali com a CVC, assim. Eu entendo que nesse momento o processo é bem, isso inclusive é comentado nas análises do canal, nesse momento o processo é bem lucrativo da forma, bem lucrativo, funciona da forma que eles fazem, certo? De modo que um gestor que chega ali e fala, olha só, eu vou mudar a forma de fazer aqui e a gente vai começar a pivotar paulatinamente numa outra direção, que no começo vai dar mais dor para o operacional financeiro da empresa, mas que no futuro vai garantir para a gente o sucesso. Não tem qualquer incentivo de fazer isso. Não tem qualquer incentivo, ia ser uma gritaria violenta dos acionistas, ia ter reflexo negativo no preço do ativo, que é o que paga um pedaço do salário dos gestores. Não só isso, ia ter a possibilidade de tomar uma demissão na cabeça durante esse processo porque não querem fazer aquilo. De modo que eu entendo que é muito difícil sair de algo que você sempre fez e mudar o direcionamento, caso que a Netflix fez, por exemplo, a Netflix entregava DVD por correio. Ela viu que aquilo ali não tinha muito tempo de vida. Ela mudou e, bam, basicamente criou o streaming, certo? Mas o movimento é um movimento que é dolorido de fazer, porque você está saindo de algo que você sabe fazer e que dá grana para algo que você está estimulando, com certeza no começo é mais custo do que ganho, mas que garante para você um futuro. Então, assim, eventualmente olhar a operação de novo, eventualmente, mas a frase da gestão hoje só me mostra que o direcionamento continua o mesmo comentado nas análises e que o caminho continua o mesmo anteriormente. É um caminho atuando num setor de uma forma que não tem futuro. Mas, assim, não tem como discutir com o que eles fizeram agora. Be my guess. Se vocês querem continuar fazendo a mesma coisa, na expectativa de que o mundo vai se manter assim para sempre, é ótimo. Eventualmente, a gente vai ver o que acontece quando você não evolui, certo? Não falta exemplo disso na vida. Então, assim, não tenho qualquer interesse no ativo, mas, eventualmente, a gente vai revisitar ali justamente para fazer acompanhamento da avaliação. Quando o combo foi analisado no quarto trimestre de 2022, é bem possível que a gente faça quarto trimestre de 2023. Aí, dá ano contra ano, só para acompanhar. Então, é possível que a gente tenha no próximo trimestre, lá para março, fevereiro.